Música Alô minha gente, tudo bem? Estamos iniciando um programa de esporte mais uma vez aqui direto, a TV Sul Esporte. E estamos presente aqui com o meu amigo João Ferpa. João, tudo bem né? Tudo bem Fernando, mais uma vez, estamos aí firmes com o TV Sul Esporte. Grande abraço a todo telespectador, sintonizados na TV, ouvindo aí os nossos comentários. Isso. E o João, meu amigo, trouxe o presidente do Planalto, nosso amigo José Roberto. José Roberto Mariana, tudo bem José? José Roberto Mariana, que jogava muito, viu gente? Jogava muita bola. Graças a Deus, tudo bem comigo? É um prazer estar aqui para falar da nossa equipe, né? É o Planalto. Já iniciando aí com o José Roberto, a gente agradece a presença dele, né? A presença do José, meu José. Como aquele dia você trouxe do... O senhor Esmarrel. O senhor Esmarrel. Do Bandeirantes. E o José é um lutador incansável, Fernando, do esporte da nossa cidade. O Planalto, o Esporte Clube, esteve a um certo ponto esquecido do cenário do futebol da nossa cidade. O José estava ausente, morando fora, né? Voltou novamente para Gostepé e com todo o seu trabalho, sua dignidade. Resgatou o Planalto. Resgatou o Planaltinho. O Planaltinho, em todas as modalidades, está disputando todas as competições. Planalto. O Planalto, melhor dizendo. E o José é o presidente. O José, dê uma palinha para nós. Como está a situação do Planalto? Você tomando conta, sendo presidente, está caminhando? Ué, João. Dentro do possível está bom demais, né? Porque você vê, não é fácil. A gente sem patrocínio. Pouca gente que está ajudando a gente. Nesses dois anos, estou lutando para regularizar o documento do Planalto, né? Para ter uma ajuda. E você vê muita gente que joga bola naquele campo. E eu queria resgatar, né? Meus amigos, jogar bola, pegar certas pessoas de fora que estão paradas. E para nós foi bom. Você vê, o nosso time foi campeão na segunda, o ano passado. Na segunda divisão. Segunda divisão. O ano passado, Fernandinho, teve primeira, no futebol de dois-fé, primeira divisão e segunda divisão. E no ano passado, o Planalto, o Sport Club, foi campeão da segunda divisão. Subiu para a primeira divisão. Você sempre marcando presença, né? É, claro. Legal isso aí. Graças ao trabalho do Zé Roberto. Mas é muito bacana, é muito gratificante isso aí para o pessoal de Uaxupé, gente. Que não sabe, que pensa só nas coisas assim. Ah, a gente tem que reunir pegada ali. Esse pessoal sofre, cara. Aquele dia foi o Sr. Ismael, né? O Sr. Ismael. Os jogadores da nossa cidade, todas elas, essa que às vezes o seu poderio aquisitivo é menor, isso é relativo. Então, as lutas, você pode ver o Planalto com os jogadores, com o elenco que tem, qual que seja a modalidade, todo mundo colabora. É para lavar as camisas, é quando sai para ajudar na gasolina e o pessoal colabora, né, Zé? Isso é solidário em tudo, né? Solidário. Mas, João, agora vamos brincar aqui um pouquinho, vamos fazer umas brincadeiras aqui. Eles falam assim, ó, o cara que jogava bola, o cara que jogava bola, que era bom de bola, não é bom treinador. O cara que é ruim treinador, jogava muito. Aí, o Sr. Zé, o senhor fazia o quê? O senhor é bom de bola ou o senhor é bom treinador? Ou é bom presidente. Ou é bom presidente. Não, eu, meu ponto de vista é o seguinte, quando eu jogava bola, na época que eu joguei bola, eu jogava para o meu time, entendeu? Eu sempre fiz o que eu desejava. Categoria, não está mais comigo. Não, eu para mim não tenho essa. Pegava a bola assim e falava assim, olha para lá e olha. Não dá para jogar bonito, joga, não dá e comigo tem que ser sério. Mas o senhor não batia da medalhinha para cima não, né? Não, não, isso não. Não, né? Eu não fui desleal, eu sempre fui um cara que, na minha época eu joguei bola, não tinha bola perdida, não. Porque o Sr. Ismael, a gente falou aquele dia, o Sr. Ismael, o cara que batia da medalhinha para cima, ele falou, eu batia. O Zé Roberto, Fernandinho, vamos recordar aí o Santos Futebol Clube, o Clodoal, lembra? Eu jogava futebol elegante, futebol bonito, atraente. O Zé Roberto, todo aquele estilo do Clodoal. O senhor trouxe para quem, Sr. Zé? Sou corintiano. Corintiano? Sim. Olha aí, dois corintianos, um palmeirense aqui, gente. Com muita honra. Estou sofrendo aqui, ó. E o Zé Roberto, Fernandinho, até hoje, atua ainda, dá aí, dá apenas um tapa. Futebol hoje, o essencial do futebol hoje, principalmente já os campeonatos de mais idade, de cinquentão e assim por diante, você tem que pegar e já tocar. Dá um tapa, não é, Sérgio? Você pegar, tentar carregar, você não dá conta mais. E o Zé tem essa facilidade. Pegou, tocou, não está mais comigo, está com outro, agora vocês viram. Então o Zé tem essa facilidade. O futebol hoje é muito preparo físico, né? Preparo físico. E graças a Deus eu tenho até hoje. É, né, gente? Não tenho orgulho de jogar bola até hoje. Você joga bola ainda? Jogo, sem nada. Eu só não jogo mais porque não tem tempo. É, não. Porque tem que ficar fora, tem que olhar a equipe, né, João? Sim. Sempre ele fica me incentivando. Vai jogar, vai jogar. Eu não queria nem jogar, não tem como. Legal. Mas é muito bacana, gente. Olha, é muito bacana. O João, como trouxe o senhor Ismael agora, o senhor aqui, José, pode trazer outras pessoas também, né? Claro. Obviamente vão vir outras pessoas aqui. Sim, isso. Presidente, técnico, jogadores. Jogadores. A TV Sul vai estar aberta, por exemplo, programa de esporte para todo mundo aí, ó. Isso. E é isso aí, gente. O legal é participar, é jogar, ganhar. Você tem três resultados no futebol, né? Eu estou falando, chovendo molhado, né? Ganhar, perder, empatar. Ganhar, perder, empatar. Então, gente, todo ano tem campeonato. Eu falo assim, gente, não adianta brigar, não adianta discutir. É válido, é válido. Mas desde que não apele, que não... Porque um ano você vai ganhar, outro ano você vai perder. Outro ano você vai perder de novo, outro ano você vai ganhar. E assim é o futebol, gente. E nessa 19ª Copa Gospé, que está acontecendo em Gospé, Fernandinho, o Planalto já fez a sua estreia, domingo passado agora, né? Em seu campo, no campo do Planalto. Pegou a equipe muito boa, o 15 de novembro, que é tradição no futebol de Gospé. É muito antigo, né? É, considerada uma das forças maiores do futebol gospeano. E o Planalto foi bem, viu? Perdeu apenas de 3 a 1 para essa grande força, que é o 15 de novembro. O goleiro do Planalto teve um gol, que é uma bola defensável. Isso acontece, né? Falha acontece. Ele foi bem na bola, a bola escapuliu. Mas, mesmo assim, o Planalto, perdendo o jogo... Todo goleiro está sujeito a isso. Perdendo o jogo, o Planalto resistiu o bom futebol do Kizze. E foi isso, né, Zé? Quantas pessoas têm inscrito lá no time? Nosso adulto é 23, né? Aí tem o time adulto, é 23. Tem o 35, mais 23. O 40, mais 23. O 50, mais 23. Olha aí, quase 100 jogadores. E tem a molecada que o Pelezinho treina lá, né? Que é lá do parque, do bairro nosso mesmo. Olha aí, cara. É muita gente. Então, é o que nós falamos, Fernandinho. Todas as modalidades, o Planalto está atuando. Está sempre atuando em todas elas. Como ele disse, no adulto, no 35, no 40, no 50. Então, e a base, que a base hoje é o essencial do futebol brasileiro, futebol mundial, o investimento na base, né, Zé? É isso. Quantos garotos tem, mais ou menos, Zé, treinando com o Pelezinho? Ah, treino a faixa nos 70, moleque, viu, João? Na parte da manhã e à tarde. E alguém contribui com alguma... Agora, nos tempos pra cá, a prefeitura pôs o Pelezinho, né, pra treinar. Porque estava muito pra mim. Eu comecei a treinar a molecada, estava parado, né? Aí o Pelezinho está treinando a molecada lá agora. Mas a molecada que treina não paga nada, não? Não, não. Ninguém paga nada? Não, não. Nem adulto, nem nada? Não. É só pra treinar mesmo. Pra contribuir. Pra tirar a molecada da rua. Não, eu digo assim, os adultos também não contribuem pra lá. Não, os adultos eu já pus um X nisso. Até falei pro João hoje de manhã. Falei, cobrar de um, não cobrar do outro, então deixa quieto. Nós vamos tocando do jeito que pode, né? Aí, você está vendo como é que é? Aí temos as pessoas que ajudam a nós. O Ari, vereador. O Ari, o Paulinho Beltrão, o Léo Moraes, o Páscoa lá embaixo, né? Essas pessoas que são mais chegadas na gente, precisavam de uma ajuda. Aí, eu conversei com eles, foi pronto ajudar a gente, né? O Zé Roberto, e o treinamento aí dos garotos, da base, quais são os dias? Hoje é quarta-feira, né? Na parte da manhã, pra quem estuda à tarde. E na parte da tarde é quem estuda cedo. E sexta-feira o Pelézinho dá treino pra molecada mais nova, né? Então, são dois dias durante a semana. É isso. Né, Fernandinho? E aí, os garotos aí que tiveram interesse. É, tiveram interessado, né? E participar aí da escolinha de base do Planalto, é só ir até o campo do Planalto. Muito bom. Conversar lá com o Pelézinho, com o Zé Roberto, fazer a sua inscrição, né? E já fazer os treinamentos da equipe do Planalto. E você, Zé, se sente realizado como presidente dessa equipe muito forte, tradicional de Gostepé? Olha, João, eu sinceramente ainda quero mais, né? Eu quero mais. Eu vim pra Gostepé, deixei meu serviço lá, que eu tava num clube lá. Vim pra Gostepé pra levantar essa equipe do Planalto, que é uma equipe de transição, né? Eu fui um dos primeiros que entrou no QCampo quando fez, então a gente tem essa recordação. Tem o time no sangue, entendeu? Olha que bacana. O senhor tá falando aí, eu tô ali pensando aqui numa coisa aqui, falando assim, aquele dia que você trouxe o seu Ismael também. É a mesma conversa com o Ismael, bateu, parece que vocês combinaram até. É o que o seu Ismael falou, o que o senhor tá falando, a vontade que ele tem. Ele falou, entra de corpo e alma. E o senhor também, mesma coisa de corpo. Gente, olha que legal, um amador não ganha nada pra isso. E olha, você vê os profissionais do futebol que tem hoje em dia, né? Os caras ganhando dinheirões, né? E o cara não tá nem aí com a camisa e o torcedor aí, um brigando com o outro, aquele negócio todo lá. Olha, gente, vocês estão de parabéns, mais uma vez. Muito legal. É importante também, Fernandinho, ressaltar que a diretoria do Planalto, o Zé como presidente, todos os seus membros de diretoria, né? O campo não é só do Planalto. Outras equipes também participam, fazem obras amistosas. Tipo o Municipal, né? Tipo o Municipal. Então, eles de forma alguma impedem que aconteça isso. É até bom pro Planalto, né, Zé? Essa movimentação, essa integração envolvendo a equipe do Planalto. Então, isso é fantástico. Às vezes a pessoa tem o campo, que joga no campo, pô, não é só nós que vamos jogar aqui, de forma alguma. Eles até acham de acordo, acham bom outra equipe jogar, fazer seus jogos também amistosos, obelicente, o campeonato, enfim, no campo do Planalto. Ô, João, você falou que essa Copa agora, essa décima nona Copa, tem 16 times, você falou? 16 equipes. Tipo assim, o Planalto jogou com 15 de novembro no campo do Planalto. O jogo da volta agora será realizado no Carlos Costa Monteiro. Ah, é um mata-mata, né? É, mata-mata. Então, resumindo aí, veja bem, Fernandinho, se o Planalto... Ganhar de 1 a 0. Ganhar de 1 a 0, vai pra pênalti, né, Zé? Aí é aquele negócio que a gente falou aquele dia. É, é um regulamento, que de uma forma ou de outra... Não existe gol qualificado. Mas é que nós falamos, todos os dirigentes, inclusive o Zé, estavam presentes na reunião. Então, aí... E achou de acordo. Olha pra você ver aquele dia... Eu vou que votei a favor, né, João? Votou a favor, aí. Então, aí olha pra você ver como é que a gente muda. Aquele dia eu conversando aqui, falei, ó, eu não concordo, o time ganha de 10 a 0, aí o outro vai lá e ganha de 1 a 0, aí vai pra pênalti. A gente olhando desse lado. Agora, olhando do outro lado, como é o campeonato amador, eles perderam de 3 a 1. Se ele ganhar de 1 a 0, vai pra pênalti. Dá chance pra eles. É, mano. Porque se não toma 3, fala, pô, eu não vou jogar mais lá. Você entendeu? A hora que... A hora que você dialogando, pensando melhor, é você... E você vê, né, esteve só um cartão amarelo. Hoje eu tava olhando a súmula, eu falei pro João. Um jogo pegado, né, João? Pegado, disputado. Pegado, jogado, bola. Em falha nossa mesmo, entendeu? Sim, individual. Não, não, não fala individual. Não, não fala individual. E você vê, os dois caras que saíram do time nosso, nós fizemos dois caras à altura. Então, perdemos pra nós mesmo. É um cartão amarelo só, né, um lance bobo. Não, mas seja como for, o 15 também teve um mérito dele, né, entendeu? Teve, jogou bem. É, teve o mérito dele, jogou bem. Teve o mérito dele, jogou bem. É, é uma tradição, né, cara, entendeu? É isso que é legal. O Bacar não teve confusão nem nada, né? Tem que saber, não, saber perder e ganhar, né? Entendeu? Isso é normal. Nós fomos campeão no ano passado, na segunda, porque nós tivamos parado, né, João? Aquele dia... Nós fomos campeão invicto, a gente perdeu pra ninguém, né, você vê. Não tem nada a ver perder pra 15. Então, tá bom. Então, eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Eu que agradeço. Foi um bom bate-papo. Obrigado. Que o João traga outras pessoas mais aí também. Boa sorte, você continua firme lá. Obrigado. Então, gente, a gente vai terminar o primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta. Com TV Su Esporte. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde. Prefeitura de Guaxupé. Saúde sempre em primeiro lugar. No Guaxupé Country Club, você se diverte, pratica esportes e entra em contato com a natureza. Aqui você encontra atividades para associados de todas as idades. Com funcionamento de segunda a sexta, das 6 às 22 horas. Sábados e domingos, das 6 às 19 horas. Venha conhecer nossa área de lazer e nossa academia completa. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé. Trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada. Olha, minha gente, estamos de volta aí com o TV Sul Esporte. E vamos agora entrar na segunda parte do programa. Com o meu amigo João Ferpa. Não é o Waldir, não, João. É o João Ferpa. Vamos lá, Fernandinho. É isso aí. Bora pra frente. Isso. A gente vai falar um pouquinho aqui da Champions, da Copa do Brasil e dos estaduais. Que correram ontem, né? Então, João, a gente tem aqui o jogo de ontem. Foi Porto 1, Liverpool 4. Manchas 4, Tottenham 3. O que você pode falar disso aí, João? Eu diria que essa vitória do Liverpool diante do Porto de 4 a 1, Fernando, o Liverpool foi mais time. Jogou mais, encurralou o Porto da sua parte defensiva. O Porto ficou totalmente retrancado, sem saída. Sempre pelo lado direito, era a válvula de escape do Porto. O lateral direito, o brasileiro Éder Militão. Ele joga não só... Não é o Cebola, não, né? Não. É o Éder Militão. Ele joga de zagueiro também e está jogando na lateral. Mas ele apoia bem. Cruza bem a bola. Mas dependendo só dele, fica ruim, né? Agora, quanto ao Liverpool, foi superior. Você pode olhar aí, Mané, Salah, o brasileiro Roberto Firmino, que entrou no segundo tempo, fez um dos gols. Então, foi merecido, sim, a vitória do Liverpool diante do futebol clube do Porto. No estádio do Dragão, em Lisboa. Liverpool. O time dos Beatles, né? O time dos Beatles. Notadinho o estádio, Fernandinho. Mas, infelizmente, dentro de campo, o Porto não correspondeu. Já tinha perdido o primeiro também, né, João? Já tinha perdido o primeiro. Já estava meio, meio... Então, eu diria que desses países aí da Champions, Fernandinho, a equipe, não vou falar mais fraco, mas mais inferior, é a equipe do Porto. Portugal em si. Portugal em si. E é o Manchester também. O Manchester foi um jogo, assim, gente, ó. O Manchester City, o Tottenham, foi um jogo pra mim, ó. Como é que a gente vai usar a palavra aqui, assim? Foi um jogo maluco. Um jogo que é abstrato. Um jogo que se a gente não vier, um jogo. Porque, ó, não existe, né? 4x3. Eu acho que foi a primeira... Eu não sei. Eu acho que foi a primeira vez na Champions. O Pepe Guardiola, Fernandinho, é um dos salários mais volumosos do mundo como treinador. Não tem dado sorte, hein? Não tem dado sorte. Na minha opinião, ele falou uma besteira. Antes do jogo. Declaração dele, Pepe Guardiola, que a equipe do Manchester City não tinha obrigação em chegar à frente ou ganhar uma Liga dos Campeões. Ô, gente, eu não podia ter falado isso. Eu não ouvi isso, não, João. Não ouvi ele falar isso, não. Não. Ele não gosta. Será que ele falou isso? Falou, falou. Entendeu? Então, ele deu essa declaração muito infeliz. Já joga um certo pessimismo em cima do jogador. Bom, um cara do nível dele falar isso, João. É inteligente, velho. Então, mas ele falou essa besteira. Agora, isso aí dá um choque. Tremendo. Tremendo. Desesperador na equipe. Agora, no agregado aonde, na verdade, o City perdeu a classificação para a semifinal no jogo anterior. Ele jogou, então, talvez a primeira partida que tem a ver com o que você está falando, tem a ver, foi assim, porque o City no primeiro jogo foi apático, não jogou nada, parecia que não estava em campo. Jogou pouco. É, jogou sem vontade, sem gana. Agora, quanto a esse jogo de ontem, você disse, foi um jogo... Achou que ia chegar a Alambia ontem, falou assim, bom, vamos de rolo, vamos de rolo para cima. Passar o rolo, né? É. Então, mas... Tava 4 a 2, tava classificando, hein? 4 a 2, tava classificando. Tomou o gol aos 48. E, pra você ver, o VAR, o City fez o quinto gol, entendeu? Então, aquela euforia, torcedor... Mas o VAR tava certo. Tava certo. Anulando o gol, né? O VAR, o único VAR que não é certo é o do Brasil. É verdade. Não é verdade, João? Então, eu acredito que aí prevaleceu o certo equilíbrio também da equipe do Tottenham. Tem um bom time, um time que pega muito, marca muito, sai pro jogo e... Time inglês. Time inglês. E olha, eles vão jogar de novo agora, sábado. Agora outra vez. Eles vão jogar sábado agora pela Copa da Liga da Terra. É, pela Liga da Terra. Pela Liga da Terra. Eles vão jogar de novo. É brincadeira. E agora, sendo assim, né? Já tinha passado... O Ajax já tinha passado, eliminado os momentos. O Barcelona tinha eliminado o Manchester United. Sim. Agora vai dar agora... Já deu, né, João? Tottenham e Ajax. Tottenham. Jogão, gente. Jogão. Não tem como apontar um favorito, Fernando. Isso. O primeiro jogo é na Inglaterra, né? É. E depois a decisão será em Amsterdã, na Holanda. E Barcelona e Liverpool. O primeiro jogo é na Espanha, no Camp Nou. É. O Campo do Barcelona tem. Quando joga em casa, Fernando, que nem você pega aqui o Tottenham, joga em casa. O Barcelona joga em casa. Gente, tem que... Não pode perder, não pode deixar escapulir a vitória. Ainda mais com uma média de 80 mil torcedores. No estádio, tem que ganhar. Não pode vacilar. É. Eu acho assim, ó. O Ajax, gente. Eu vi o jogo do Ajax. Eu vi o Tottenham e vi o Liverpool. O Barcelona eu não cheguei a ver. Mas o Ajax está jogando muita bola. A Holanda parece que resgatou o futebol dela novamente. Muito envolvente, Fernando. Você pode observar... Ela ficou fora da Copa, ficou trabalhando longe nos bastidores. Esses jogadores que o Ajax contratou de outros países, inclusive o brasileiro, ex-jogador de São Paulo, o David Neres, garoto ainda, ele encaixou certinho no esquema do treinador do Ajax. Ele é rápido, ele dá só um tapa na bola, ele cai para os lados, jogador de beirada de campo, e o David Neres encaixou certinho. Gente, só para a gente terminar, a volta agora foi marcada já dia 30 do 4 ou 1 do 5, às 16 horas. 30 do 4 ou 1 do 5. Jogo de ida. Isso, jogo de ida. Agora, bom, gente, vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil ontem, o que aconteceu ontem. Foi o Vila Nova 2, Bragantino do Pará 0, né? Santos 2, Vasco 0. Chape 1, Curitia 0. Fluminense 2, Santa Cruz 0. Bahia e Londrina jogam hoje. Joga hoje. E o que eu tenho, vou ressaltar rapidinho aqui da minha parte, é o Santos jogou muita bola, eu vi um pouquinho do Santos e Vasco ontem. Olha, gente, aquele treinador do Santos é muito bom jogador. O Santos não tem ninguém de nome, está fazendo a molecada jogar e jogando bonito, gente. Jogando bonito. Já jogou bonito contra o Corinthians e jogou bonito ontem novamente. Está de parabéns. Marcelão, Marcelo, 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 Marcelo Jundurian. Pode ficar tranquilo. Lenina do Clube Gospé, o Santista aí, o Cleiton. Cleiton é advogado, o Santista, está de parabéns no time do Santos. E outro para falar aqui agora que foi a Chapecoense, né, cara? A Chapecoense ganhou do Corinthians lá na Chapecó. E o Corinthians vai ter que reverter o jogo. Teve um desfalque aí assim. E aí, João, o que você pode falar? Não, quanto ao Vila Nova, foi bem, ganhou do Bragantino do Pará. O Juventude já está classificado. Aguarda. Tem o jogo da volta do Vila Nova com o Bragantino. Aguarda o vencedor para ser o adversário do Juventude. Na outra fase. O Santos, você disse muito bem, foi superior ao Vasco da Gama. O Vasco não resistiu. 2x0, eu diria que ficou de bom tamanho para o Vasco. Porque o Santos perdeu várias oportunidades. Poderia esse placar ser bem mais elástico. São Paulo, você disse muito bem, joga um time para cima, um time limitado. Mas é um time que vai para cima desde a sua parte defensiva. O Fluminense, ontem, ganhou do Santa Cruz de 2x0 no Maracanã. A volta do centroavante, né? A volta do Pedro. Depois de oito meses se recuperando. Voltou a canhada, mas não é para Minas, né? Não é. Fica distante da bola, né? É muito bom jogador. Mas mostrou a qualidade, mesmo no pouco tempo que teve em campo. Tem um bom treinador também, né? Tem um bom treinador, o Fernando de Diniz. O treinador do Sérgio. É um psicólogo, um cara da cabeça. Então, o Fluminense, eu diria que já tem uma grande vantagem no jogo da volta. Agora, o Corinthians, Fernandinho, jogou mal. O Corinthians jogou pouco. É a realidade, entendeu? A Chapecoense, o treinador Ney Fran, é um estrategista no futebol. O Corinthians, é claro, jogou com a equipe alternativa. Só o zagueiro Henrique, considerado titular. Mas é o Corinthians que está jogando. O Corinthians não deu muito valor no jogo de ontem. No jogo de ontem. E pode sentir muito no segundo jogo em casa. Porque a Chape não é brincadeira, não, gente. Poupou jogadores para o Paulista no final. Mas depois ele entrou. O Pedro entrou com o Cleison, né? Entrou com o Cleison e com aquele volante lá, o Ralf. Ralf. Ele entrou depois lá. Mas ficou devendo. Mas mesmo assim ficou devendo. E sabemos, gente, que ó, muito importante, a Copa do Brasil não tem gol qualificado. Sim. Você pode ganhar lá de 3x1 e ganhar o outro lá de 2x0, que você fez um gol na casa do adversário. Não tem, não. Não. Gol qualificado não tem, não. Bom, é isso aí. Agora dos estaduais, João. Parabéns, hoje, para o Grêmio, né? O Grêmio. Até a pé nós iremos, né? Onde o Grêmio estiver. Soberano. Primeiro jogo, o jogo da ida no Beira-Rio. O Internacional não fez o seu dever. Ficou no empate. Ontem, na Arena do Grêmio, mais de 50 mil torcedores, Fernandinho. É, 52 mil. Os goleiros foram muito bem novamente no jogo de ontem. Paulo Vitor, do Grêmio, foi o herói. O Marcelo Lomba, do Internacional. Mas, João, nesse jogo aí, eu reparei um negócio. A hora que foi para a pênalti, não, a hora que foi o pênalti no jogo, o VAR lá, né? Aquilo lá, aquele lance lá, todo mundo falando assim, ó, não foi pênalti, puxou o calção, né? Deu aquela puxadinha. Mas, pô, cara, tem um VAR, tem dois, tem uma bandeira de lá, tem um juiz do fundo, tem um juiz apitando. Pra quê? João, é isso que ninguém fala na TV. Pra quê que o cara vai puxar o calção do cara? Fez assim, ó, puxou, puxou o calção aqui, ó. Pra quê fazer isso aí? Se foi com força, se foi, se obstruiu a sequência do cara. Só a intenção, só a intenção. Pô, cara, pra quê? Então, eu não recrimindo, não, que ele repitou o pênalti, viu? Não, eu, ao meu ver também, Fernandinho, corretamente marcado o pênalti, sem problema. Então, é isso aí. Parabéns pro Grêmio, né, João? É, claro. Agora, ó, gente, os estaduais agora vão ter agora final de semana. Corinthians e São Paulo, primeiro jogo 0x0. Tá em aberto esse clássico ainda. Isso. Tá em aberto, João? Tá em aberto. Corinthians e Anos com Deus, dá praia no muro, hein? Fernandinho, mas assim, a gente já tem que avaliar, assim, com a razão. O momento do São Paulo hoje é melhor que o Corinthians. É, porque o Corinthians faz quatro jogos e não faz um gol. Porque não faz um gol. Quer dizer, tu não fazer um gol, não ganha. Não ganha. Então, o São Paulo hoje... Eu acho que o Corinthians guardou tudo pra domingo, eu não sei. Sei lá. Tomara que seja isso. Mas o São Paulo não vai deixar barato. É. Vai pra cima também. É a chance que o São Paulo tem, né, cara? Com certeza. O São Paulo, ele chegou aí, não é à toa. Não. Ele tirou o Palmeiras, não é à toa. Depois que o Mancino assumiu o São Paulo, ele mudou. A molecada... Então, se o Cuca deixar o Mancino trabalhar, tudo bem. Tudo bem. Porque o Cuca atrapalha o São Paulo, eu acho. Ó, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, pra mim, tá em aberto também, né? Tá em aberto. Mas aí, Fernandinho, o Cruzeiro tem vantagem do empate. É. Então, tá mais favorável pro Cruzeiro. Ó, Flamengo e Vasco, pra mim, tá decidido? Decidido. É. Não tem outra... Atlete, Paranaense e Toledo, pra mim, passa o Atlético. Passa o Atlético, que agora vem com força máxima. Jogando na Arena da Baixada. Isso. E Goiás, Atlético Goianense, gente, o primeiro jogo, o Goiás perdeu de 3 a 0. Agora, interessante, o Goiás fez um... Tá fazendo um negócio lá, que quem for lá no jogo, levar aquele jogo da time mania... Então, o jogo da time mania... Se você marcar Goiás, você paga metade do ingresso. Óbvio, você viu o Goiás. Mas não ganha nunca o Atlético. Jogou muita bola contra o Santos. Ô, Fernandinho, e esse placar elástico aí, ele perturbou muito a equipe do Goiás. A situação de reverter o quadro ficou difícil pra equipe do Goiás. Jogou muita bola contra o Santos. Muita bola. Gente, a gente tá terminando o programa já. Eu quero mandar um abraço pro pessoal aqui, o pessoal da Caixa Econômica Federal. A Yara e a Lília. Um abração, Yara e Lília. Meu primo lá de São Paulo, Rubinho Palmeirense. Pra Zélia Ribeiro, Eduardo Ribeiro, que sempre assiste o programa. Pra Carla, esposa do Saúl. Carla, um abraço. E para o Mantena, meu cabeleireiro, que deu uma ajeitada no meu cabelo. Que eu falei, Mantena, ajeita meu cabelo igual o do Cristiano Ronaldo. Ele falou, olha aí, deu. Você não ficou legal, gente? Paciência. Tá aí, Fernandinho, mais uma vez, né? Estamos chegando aí ao final. Você quer mandar um abraço? Eu quero mandar um abraço, Fernandinho. Pro pessoal que tá ligado na TV Sul e no TV Sul Esporte. Lá na Santa Cruz, no bairro do Aguinaldo. Uma galera fantástica. Todos os dias que tá ligado no TV Sul Esporte. Grande abraço pra vocês. Fernandinho, mais uma vez, até uma próxima aí. Nós falando sempre do esporte, pelo TV Sul Esporte. Isso aí, João. Então, gente, um bom fim de semana. Amanhã, semana, é sexta-feira santa, domingo de Páscoa. Que vocês, um na família de vocês, reúne, vão rezar. A gente precisa rezar. Porque se a gente não rezar, não ter fé em Deus, a gente não leva nada. Tudo que a gente tá falando aqui de futebol, disso, daquilo. Seja qualquer coisa, qualquer assunto, a gente não leva nada. Se a gente não rezar, não ter fé em Deus e Deus não apoiar a gente. A gente tem que ter muita fé. Que Deus abençoe a família de todo mundo. E até uma próxima oportunidade. Fica com Deus, gente. Tchau. Tchau.